Olá, estudantes do sétimo ano! Tudo bem com você? Eu sou a professora Dulce e agora nós vamos falar sobre depoimento. Então, pessoal, os objetivos desta aula são ler um depoimento, identificar os efeitos de sentido na escolha das palavras, muito importante isso, e compreender a estrutura e a intenção do autor do texto, do depoimento, no caso. Vamos adiante? Com qual objetivo as pessoas escrevem um depoimento? Você já escreveu um depoimento? Aposto que já você não deve ter se tocar porque é um depoimento. Qualquer pessoa pode escrever um depoimento? Vamos ver isso? Depoimento, gente, é uma declaração que se faz publicamente sobre algo pessoal, né? Que já aconteceu ou para alguém em específico. No caso, depoimento de amor, de amizade, de aniversário. Vai lá, escreve um depoimento sobre a pessoa, né? O que ela significa para você, ou uma experiência que você viveu com ela. Isso aqui, ó. Quem já não fez isso? Para o pai, para a mãe, para um amigo, ok? Vamos ler o depoimento agora? Então, lá. A educação me trouxe a literatura e a cultura, que revolucionaram a minha vida. Fizeram de mim um balconista de padaria, alguém que pudesse ter o prazer de ler e escrever. Olha que legal. Me transformaram em um fazedor de leitores, né? Eu era um cara sem muito acesso à leitura. Estudei no Capão Redondo até a terceira série do Ensino Fundamental. Olha só. Para nós é terceiro ano, né? E na escola, eu não aprendi a ter amor pela literatura. Olha que triste. Diferente de vocês. Aprendi foi na rua e nos livros que li por conta. Grande parte eu encontrava nos cebos. O que são cebos? Locais que vendem livros usados, né? As pessoas vão muito lá para a aquisição da leitura e pagar mais barato. Encontram umas raridades lá. Quem tiveram a oportunidade, conheçam o cebo. Em casa, minha mãe pintava em panos de prato algumas frases de escritores famosos. Olha que legal. Meu pai, na literatura de Cordel. Lembra o que é isso? Literatura de Cordel, aqueles livros baratinhos, pequenos, que a própria pessoa produz com chilo gravura. Isso já era uma grande ajuda. Minha vida foi transformada por essa busca de conhecimento. E ela, é ela que me faz continuar no meu trabalho com muito orgulho. Olha que bacana. Então a pessoa escreve aqui como que ela aprendeu a gostar de ler. Vamos adiante? Sobre essa leitura, eu proponho a vocês uma atividade. Olha lá. Qual o trabalho do autor desse depoimento? O que ele faz da vida? Copie um trecho do texto e justifique a sua resposta. Então vocês vão pegar daquele texto que nós lemos, um trechinho que justifique qual é a profissão, o que ele faz, qual é o trabalho de quem faz esse depoimento. Vamos lá? Um tempinho para a resposta. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto